Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O Internacional ficou em segundo E o Enderson Moreira conquistou o título Da Série B Com o América Mineiro E ele é um ótimo treinador Um treinador muito bom, com muita qualidade Um ótimo desempenho no América E no ano passado, quando ele saiu do América O América estava em décimo lugar no Campeonato Brasileiro Da Série A Ele saiu, o América foi rebaixado E assim, ele estava voando, foi para o Bahia Fez até uma campanha favorável Assim, mais ou menos E depois foi para o Ceará, onde Naquele time do Ceará, horrível Nenhum treinador conseguiu pontuar com aquele time do Ceará E até que o Enderson, estava bom o time Estava mais ou menos Aí depois foram outros treinadores, foi pior O Adilson Batista, pior de todos Perdeu para todo mundo, quase E assim, no Ceará A gente precisa, eu acho que trocar Obrigado Adilson Batista, porque você fez há 10 anos atrás Eu não vou culpar o rebaixamento desse ano Por você, mas você não tem culpa nenhuma Mas sim Não é treinador para mim Não é um bom treinador Eu não vou discutir pessoa, não vou discutir se ama o clube Eu vou discutir qualidade de trabalho Não é bom treinador Já foi e hoje não é nada mais A gente viu que o Cruzeiro nem marcou gol Em nenhum dos 3 jogos E assim, eu não vou também ficar culpando Adilson Batista Pelo rebaixamento, porque o Cruzeiro Empatou com a Bahia Empatou com a Chape Empatou com o CSA lá Chegou aqui Foi e perdeu para o CSA Aí não dá galera, não dá para chegar em 3 jogos Nos últimos 3, que é Vasco, Grêmio e Palmeiras Não dá para você ganhar desses 3, não dá O time brigando contra o rebaixamento Esses 3 aí é derrota O Cruzeiro marca lá como derrota Ou 1 ponto Não marca, time que luta contra o rebaixamento Marca lá Derrota ou 1 ponto Se fosse no ano passado Vitória, vitória, vitória É isso mesmo Agora a gente precisa reestruturar o time Para o ano que vem Scooby Para a gente conseguir subir de divisão Porque senão a gente vai ficar na Série B Para sempre Ou talvez até o rebaixamento Porque o Adilson Batista não é mais treinador de futebol Isso eu mantenho claro aqui para todos Beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a você que assistiu esse Se gostou deixa o like Se não for inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Compartilhe o vídeo E valeu Até a próxima meus consagrados Vamos que vamos Vamos subir o Cruzeirão Deixa aí Renuncia Sem renúncia Sem sócio Renuncia Wagner E valeu Até a próxima Fui Tchau 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 It ain't over till I say something